Moradores do centro de São Paulo voltaram a ficar sem luz hoje, 48 horas depois de um outro apagão. A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento, diz que a queda da energia foi causada por uma nova falha na rede. A repórter Adriana De Luca tem ao vivo as informações. Oi, Adriana. Oi, Márcio. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. De acordo com a última atualização da Enel, agora, neste momento, cerca de mil pessoas ainda enfrentam a falta de energia elétrica. Isso equivale a 97% do serviço que já foi restabelecido. Isso em relação ao apagão de hoje, porque por volta de meio-dia e 40, a Enel informou que o serviço foi interrompido novamente em diversos bairros da região central de São Paulo. Os profissionais estavam fazendo um reparo por causa do apagão de segunda-feira e identificaram uma nova falha, o que impactou estes bairros, estes moradores, comerciantes, que tiveram novamente prejuízos por conta da falta de energia. Alguns, inclusive, destes moradores e comerciantes, estavam ainda sem luz desde segunda-feira, portanto, mais de 48 horas sem energia elétrica. Hoje, o Tribunal de Contas do município de São Paulo anunciou que vai criar um grupo de estudo para analisar os contratos da Enel e checar quais medidas podem ser tomadas junto à ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, que também investiga essas constantes interrupções de luz aqui em São Paulo. Lembrando que ontem o Ministério de Minas e Energia também notificou a ANEL questionando e cobrando explicações sobre essas quedas de energia. O PROCON de São Paulo também notificou a empresa, porque isso gera, claro, um prejuízo enorme. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, 35 mil pessoas tiveram prejuízo somente por conta deste apagão de segunda-feira. É alimento que a gente perde na geladeira, medicamento, hospitais que ficaram sem energia elétrica e tiveram que contar com geradores para dar andamento ao trabalho. Enfim, um prejuízo enorme. A gente conversou com um especialista no direito do consumidor, que explicou o que a gente deve fazer quando esse tipo de coisa acontece. Vamos ver agora. O que o consumidor tem que fazer primeiro? Ele tem que reclamar junto à empresa fornecedora, porque o Código de Defesa do Consumidor responsabiliza os fornecedores pela falta de energia. Então, deve-se reclamar, pegar protocolo, inclusive solicitar ressarcimento por danos causados. Isso não inclui apenas danos morais, mas também eventuais prejuízos à saúde ou segurança dos consumidores. Nós sabemos que muitos dependem da energia até para a sua saúde. E lembrando que o consumidor tem até 90 dias a contar da data da ocorrência do dano para poder requisitar esse tipo de situação.